Salve salve rapaziada começando mais um vídeo só pra vocês galera vou mostrar um bug pra vocês aqui ó já viram na capa do vídeo né mas tem história hein história esse bug e aí Paraná beleza já é fã e aí olha esse bug rapaziada que top não falei para lá como que foi a história desse bug aí a história desse bug aqui foi que o cara postou lá em São Bernardo do Campo cara postou no Face que queria um bug quatro lugar para descer para a praia com a filha e aí eu entrei lá no Face lá gostei do carrinho meu sonho era ter um mini desse aqui um Hot Wheels e o cara falou então pra mim interessa aí eu troquei com ele nesse daqui aí peguei esse daqui na troca com ele e a gente fez toda a documentação aqui eu fiz em Sorocaba em Cartório ele fez lá no Cartório e lá a gente finalizou e aí eu vim esse bugão de lá de São Bernardo aí com a Sorocaba e tô ajeitando ele cara tô ajeitando e ele é fraca preta já também e tal achei fraca preta e aí tamo acertando todo ó todo ele aí dando um talento ainda o que que você já fez nele aí olha aí eu já vesti na esse pneu dele e eu vi quando ele tava originalzão né do jeito que ele veio isso coloquei Hot Wheels troquei volante dele coloquei o alavanca essa alavanca aí é para ela é com câmbio sp2 coloquei esse câmbio jet nele e ainda deu uma mexidinha na parte do motor aí ainda nele ainda falta e consegui ajeitar essas lanternas que ele não tinha também olha que da hora aí eu tô ajeitando essas coisinhas dele olha pra quem a preta é isso é pra cá preta já motorzão que motor que é esse aqui esse é um motorzão 1600 1600 1600 um carburador só para o bicho hein ele é show de bola meu que da hora olha o tamanho desse pneu rapaziada de caminhonete de caminhonete de caraca meu ficou muito louco meu grande atrás é a roda 16 aro 16 16 tava com essa roda quando eu vi ele não tava perfil alto e perfil baixo na frente eu coloquei outro perfil tiquinho mais baixo na frente olha que da hora meu coloquei nossa isso é muito louco rapaziada olha aí adesivão do Hot Wheels isso e aquele é o bug menos depois de tal aí ó olha que da hora bug menino aqui ó original fábrica meu que da hora né as placas antiga aí é ó aí as placas do outro lado aqui também tem uma placa ali uma placa aqui a lona lona que vai no teto do Fusca ali ó ó olha o bugzinho aqui ó que da hora né cima do outro lá isso meu muito da hora rapaziada ó esse aqui tava no outro não né a lateral do outro isso meu que da hora né tá ajeitando esse é meu brinquedo vai pegando hein vai pegando aí meu que da hora a plaquinha da coca-cola e aí Paraná curtindo pra caramba tô curtindo tô curtindo aí agora e curtindo ele aí vou dar mais um talento aí para a gente aí nos encontra aí a gente aí nos encontra aí show de bolas era era o outro sonho meu era aquele esse é o segundo é um sonho tem um pequenininho desde aqui e tamo aí para curtir com as criançada passear e nos eventos é o Mike junto o Mike cadê o Mike e aí Mike olha lá o Mike chega aí Mike bora olha lá olha o Mike lá olha o Mike aqui esse aqui é o Mike rapaziada é isso aí é o Mike é o Mike aí ó parceiro de rolê aí ó o Mike aí ó é o Mike mansinho rapaziada olha o Mike é meu meu xodó meu né Mike é olha lá olha olha aqui ó tomou águinha gelada já comeu umas carninhas ali que da horinha e a que vai aqui ó olha que da hora para cima a essa biquinha aqui era de Itapitininga quando eu fazia licenciamento de bicicleta lá em 88 prefeitura municipal de Itapitininga então era uma numeração que tinha na prefeitura na verdade eu peguei ela em Porto Feliz de um colecionador que é uma bike que eu nunca tive meu irmão teve no Paraná então era um sonho meu de criança ter uma dessa peguei tentei vender não consegui eu falei vou ficar com ela só para ir nos encontra aí ajeitei ela ela é ano mais ou menos 7.3 ou 7.8 na verdade e ela é do Bramatic dobrável monareta dobrável essa é raridade e eu que da hora rapaziada monareta dobrável ficou legal a posição dela aqui né meu legal legal para caramba caraca e para nós não para é sempre para nós não para rapaziada vai vendo você mostra o ronco ronco dele para nós aí vou mostrar o ronco meu o ronco dele tá muito da hora e olha isso é puro hot wheels rapaziada rapaziada caraca forte hein olha lá os farolzão aqui rapaziada é muito da hora muito da hora esse é o brinquedo de gente grande em nossa muito legal meu olha isso galera galera quem curtiu aí rapaziada já deixa o like aí né Paraná é nós olha aí eu curtir já deixa o like top demais meu tá aí ó estamos ajeitando aí a criança aí Paranazão Paraná só curtindo vou só curtindo hot wheels olha que da hora ó tá fazendo foto né células E aí é e o Paraná vai dar uma volta aqui rapaziada pané pegar o Bug andando hein e tem que ter achate que vai dirigir mas quiser ver a e pegue então o ar vai para lá ó ó ó ó vai que e a rava olha ó a Mike aqui ó Olha que da hora Isso que é curtir, rapaziada Pegou o bugzão Transformou em Hot Wheels Olha o cachorrinho lá O Mikezão vai curtir No rolê também Top demais Olha isso Que da hora Faz pose ainda Olha lá Quer ver? Olha o cara Fazendo pose Fez pose ainda Já peguei até a foto da capa Já Meu que da hora Já tem até o cantinho dele ali A sombrinha Olha o chique Paraná Deus abençoe Conseguimos gravar o bugzão É Eu já iri fora ali Coleciona a Hot Wheels Não coleciono Verdade Meu que legal rapaziada Falei pro Paraná Que não ia gravar o bug dele Graças a Deus deu certo Meu que top esse bug Rapaziada Muito top E eu dirigi ele É forte Show de bola Falou Paraná Fica com Deus Tchau 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 om